E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de história de vocês. A gente hoje vai dar continuidade a nossa discussão sobre o governo democrático do Vargas. A gente vai falar hoje sobre o processo do declínio do governo Vargas ali na década de 50. Então pessoal, leiam o livro de vocês e anotem as dúvidas para a gente ir discutindo. Então vamos para a nossa aula sem mais demora, para a gente poder entender aqui como é que o Vargas, como é que chega ao fim o governo do Getúlio Vargas lá em 1954. Então pessoal, a primeira coisa importante de entender é que nesse período o Vargas tem um rito fundamental, que era o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era então o presidente da UDN, que era a União Democrática Nacional, que foi basicamente um partido de oposição ao getulismo. se o PSD e o PTB eram partidos que eram considerados herdeiros do getulismo, de formas diferentes, diversas, o ALDN era o partido da oposição que criticava esse processo, defendia uma política econômica de abertura. Então se tornou um partido fundamental na oposição ao governo Vargas. E o Carlos Lacerda, além de ser presidente da UDN, ele também era um jornalista. Então ele fez durante todo o governo Vargas críticas incessantes sobre as políticas tomadas pelo Vargas, sobre as diversas formas que o Vargas passa a lidar com as questões nacionais durante a década de 50, certo? Então o modelo de desenvolvimento e o modelo econômico getulista, ele foi um modelo que não agradava ao DN, nem parte dos setores mais conservadores, ou setores mais ligados à elite internacional. e isso vai se demonstrar em uma série de críticas que o Carlos Lacerda fez ao getulismo. E até aí tudo bem, na verdade. A grande questão é porque o Vargas, ele possuía um certo apoio popular, entre aspas, por conta daquele populismo e também de uma série de relações que o Vargas e seus próximos ali mantinham com o setor trabalhista, principalmente. Mas até aí, o Vargas, ele não tinha, pessoalmente, pelo menos nenhuma posição direta, pelo menos, a pessoa, enquanto o Carlos Lacerda. Não é tanto, pessoal. Algo um tanto quanto surpreendente ocorre naquele momento. Então em 1954 ocorre o chamado atentado da rua Toneleiros, que basicamente foi o quê? Um dos guardas pessoais do Vargas, o Gregório Fortunato, conhecido como Anjo Negro, ele encomenda um atentado contra a vida do Carlos Lacerda. Então ele paga o alcino do nascimento, ele dá armas ao alcino do nascimento, e aí esse criminoso vai lá para tentar matar o Carlos Lacerda. No entanto, pessoal, durante o processo, o alcino do nascimento, ele acaba, na verdade, matando uma outra pessoa, o Major Rubens Florentino Vaz, que era o Major da Aeronáutica, durante a troca de tiros. Então assim, o Carlos Lacerda chegava à noite, juntamente na companhia do Rubens Vaz, e isso faz com que, na troca de tiros, o Major seja morto e o Carlos Lacerda é acertado no pé. Inclusive, existe uma série de polêmicas em relação a esse tiro no pé do Lacerda. Mas o fato é que a morte do Major da Aeronáutica faz com que iniciasse ali um certo desconforto entre as Forças Armadas e o próprio Vargas. E, claro, o Carlos Lacerda, ele não perde a oportunidade aí, claro, de aprofundar ainda mais essas críticas. A priori, pelo menos não naquele momento, não havia nenhuma relação direta que ligasse o atentado ao Getúlio Vargas. No entanto, o Carlos Lacerda assume esse atentado como sendo a mando do Getúlio Vargas e ele vai fazer uma série de publicações no jornal criticando isso, colocando aí, trazendo, na verdade, o Vargas para o centro dessa questão, colocado aí como sendo o mandante do crime. A aeronáutica exige uma série de respostas que, inclusive, leva à publicação do chamado Manifesto à Nação em que as forças militares exigiam uma resposta a esse processo. A aeronáutica, inclusive, chega a assumir a investigação do crime que vai levando passo a passo ao Gregório Fortunato, também conhecido como Anjo Negro. E aí, claro, o Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, tornava-se ali o mentor do crime. De acordo com ele, o Vargas não teria consciência dessa ação. No entanto, é claro, é óbvio, que era muito difícil, principalmente com toda a pressão que o Carlos Lacerda passa a exercer em relação ao Vargas, era muito difícil de desvincular, ainda que o Vargas não tivesse efetivamente mandado o crime acontecer. Você tem alguém ali muito próximo dele, que já trabalhava na família do Vargas há muitos anos. Então, alguém que estava muito próximo. E aí, não se convenceria a maior parte das pessoas de que o Vargas nada tinha a ver com aquilo. Então, muitos desses militares passam, os mais próximos do Vargas passam a sugerir a renúncia, enquanto que aqueles de oposição passam a exigir a renúncia. Então, quer dizer, havia ali um clima tenso, pesado, criado em decorrência dessa tentativa de assassinato, com o assassinato também do Rubem Florentino Vaz. E isso faz com que o governo Vargas se desestabilize de tal forma que ficava difícil a recuperação política do Vargas após esse atentado. O Gregório Fortunato, ele assume todo o crime, todo o processo, desde a mentoria do crime, ao mesmo contato com o Alcino do Nascimento. Então, mas isso não livrava de forma alguma a figura do Vargas da repercussão negativa que isso toma. Então, vários setores passam a exigir a cassação, a renúncia do Getúlio Vargas. Então, se o Vargas, muitos vão colocar justamente se o Vargas era um político honrado, o melhor para ele naquele momento era renunciar. No entanto, o Vargas, ele, como a gente já conhece, tinha uma visão muito mais persistente nesse caso do governo. Então, o Vargas não sairia do poder de uma forma, vamos dizer assim, muito pacífica naquele momento. Já não havia sido assim em 1945, quando ele é, de certa forma, forçado, quase deposto. E aqui também ele não renunciaria. E isso vai levar ao suicídio do Vargas em 1954. Olha só, aqui a gente tem algumas imagens. Então, aqui a gente tem o caso da Serna sendo conduzido pelos policiais, com a perna em fachada, o fato que ele vai usar como elemento para agravar as críticas sobre o governo do Getúlio Vargas, exigindo a renúncia, denunciando Vargas como sendo o mandante do crime. Então, tudo isso vai fazer, vai aumentar a pressão que existia ali sobre o Vargas. Aqui a gente tem matérias que você tem o quê? Você tem vários guardas pessoais ligados ali, comandados pelo Gregório Fortunato, que vão sendo presos, de acordo com o que o Alcino do Nascimento passa a delatá-los. Então, o Crimério Euribis é um dos que denuncia, que fala, que provavelmente, na verdade, foi quem contactou diretamente o Alcino Colares, a mando do Gregório Fortunato. E isso vai levando à conclusão de que todo o processo havia sido planejado por essa guarda pessoal. Então, por serem pessoas muito próximas ao Vargas, era muito difícil desvincular sua imagem desse processo. Aqui a gente vê o Gregório Fortunato, ao lado do Getúlio Vargas, a gente pode ver aí, Tribuna da Imprensa, escrito aqui também pelo Carlos Lacerda. Então, dá para ter uma noção do tom que o Carlos Lacerda utilizava ao fazer críticas ao governo Vargas. Então, somos um povo honrado, governado por ladrões. É um exemplo aí, esse tom vai se aprofundar ainda mais após a tentativa de assassinato e essa pressão vai crescendo em torno do Vargas, que é o Carlos Lacerda, presidente da UDN, que, na verdade, vai permanecer, de certa forma, no palco principal da política e da imprensa até a década de 60, durante o regime militar. Então, só para a gente conhecer isso. Então, como é que se dá esse fim? Então, como eu falei, havia um descontentamento por parte da elite, principalmente, como eu falei, aquelas ligadas principalmente ao capital internacional, aos grupos ligados a esses interesses em abertura da economia nacional a esse capital estrangeiro. também, alguns jornais vão fazer muita oposição ao governo Vargas, ou o tribuno da imprensa, são alguns dos tribunos da imprensa, principalmente, que era um dos meios dos jornais, aquele que mais criticava o governo Vargas, principalmente por ser ligado ao Carlos Lacerda. E agora, você teria também os militares, como alguns setores dos militares, como oposição também a esse governo Vargas. Então, o Vargas, ele perdia ali, de certa forma, muitos pilares da manutenção desses governos. Então, quer dizer, governos que não têm essa capacidade de angariar, de certa forma, uma relação mais amistosa com esses setores, dificilmente se mantém no poder. E o Vargas sentia isso muito claramente. Então, em 1954, de certa forma, o Vargas, ele vai receber uma espécie de ultimato. Era preciso renunciar. E o Vargas, inclusive, chegar a afirmar aqui, de lá, do Palácio do Capete, porque até então, para quem não sabe, ainda não existia Brasília. A sede do governo, ela ficava no Rio de Janeiro. E o Vargas vai definir, basicamente, que do Palácio do Capete, ele só sairia morto. E, de fato, é isso que vai acontecer quando ele se suicida, lá em agosto de 1954, na madrugada, e deixa uma carta testamento, uma carta em que ele expõe, de certa forma, os motivos pelos quais ele fazia, praticava aquele ato. Então, essas pressões de renúncia, a oposição que se fazia, e aí o Vargas vai... O suicídio Vargas, na verdade, vai acabar gerando uma manobra política muito intensa, que, inclusive, impede, né, que um golpe, né, de Estado ocorresse naquele momento, né, porque o contexto daquele momento, juntamente com uma série de documentos, sugerem que haveria, e, na verdade, o próprio Juscelino Kubitschek chega a enfrentar parte desse golpe, sugerem que haveria um golpe naquele momento. Então, mas, o suicídio Vargas foi algo completamente inesperado, né, e vai causar uma comoção popular gigantesca, né, o enterro do Vargas vai reunir, quer dizer, o funeral do Vargas vai reunir, vai reunir milhões de pessoas ali no Rio de Janeiro, e isso desestabiliza, né, politicamente, esses opositores, inclusive, a sede da tribuna da imprensa vai ser depedrada, opositores políticos vão ser perseguidos, né, pelo povo, de maneira geral, porque isso vai, como eu falei, aquela busca de identificação com esses setores mais populares vai causar essa comoção, né, então, aquele paternalismo que o Vargas havia desenvolvido lá na década de 40, né, durante o Estado Novo, e que também, de certa forma, é reforçada, de certa forma, nesse período democrático, também contribui para isso, né, então, a gente vai ter aqui um processo de comoção popular bem intenso, né, que gera vários conflitos nas ruas do Rio de Janeiro, e, de certa forma, desestabilizam politicamente aquele momento, né, não é à toa que as eleições posteriores, né, o Juscelino Kubitschek, ele vai sentir parte dessa desestabilização. Então, vamos aqui. Como o Vargas, né, deixava o poder, quem assume é o vice, né, o Café Filho, que assume entre 1954 e 1955, e aí, em 1955, você tem o governo de Juscelino Kubitschek, tá? Então, vamos para frente. Aqui a gente tem aqui algumas imagens do... aqui, né, no Rio de Janeiro, né, a multidão que acompanhava o funeral e tal. Aqui, uma manchete do Correio do Povo, né, como houve o Brasil à morte trágica de Getúlio Vargas, e aí você tem aqui, ó, dá para perceber aqui, a verdadeira mensagem de Getúlio Vargas. A carta-testamento, ela foi publicada, né, em diversos jornais, né, muito bem no rádio, ela foi lida, e isso aumentou, né, toda a comoção popular, porque a gente vai já ver aqui um trecho da carta, e você vai ver que ela tem um conteúdo um tanto quanto apelativo nesse sentido, né, de exaltação dos feitos do Vargas, de identificação do Vargas com os interesses do povo, né, e o Vargas vai colocar, de certa forma, a culpa desse processo às forças estrangeiras, né, que queriam expoliar, extrair a riqueza nacional. Aqui, uma imagem lá do Palácio do Catete, né, onde você tem aqui o pijama que Vargas usava durante o processo de suicídio, a arma, e aqui, né, se você observar, ele tem uma perfuração que foi justamente a arma utilizada por ele. Algumas, algumas imagens aqui também do Velório, né, pessoas que se comoviam com a morte do Vargas, novamente, pessoas desmaiando, passando mal, e aí aqui a carta de testamento do Getúlio Vargas, né, então a gente vai ler aqui para a gente poder perceber esses elementos do... desse populismo do Vargas, né, e aí mesmo naquele momento de uma... de um momento trágico, Vargas conseguia ali fazer uma... uma manobra que, na verdade, colocava ele, né, acima dessas... dessa... desses conflitos, né, então vamos lá. Então você tem aqui mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadearam sobre mim. Eles colocam como centro do processo. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam, né, e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Novamente, aquele processo de identificação característico aí do populismo e tal. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Ele está se referindo lá à revolução de 1930, né, que leva ao período da era Vargas. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Libertação, porque ele está falando especificamente dessa valorização do nacionalismo, dessa economia mais nacionalista em relação à exploração estrangível. Tive de renunciar em 1945. Voltei ao governo nos braços do povo, referente-se aí à eleição lá de 1951, na qual ele consegue uma grande margem de votos, né. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios, né, justamente ele está falando sobre aquelas leis trabalhistas, remessa de lucro e também sobre o reajuste do salário mínimo em 100%. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a funcionar a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumir o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importavam existia fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante. Tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Olha só o tom de exaltação que ele se impõe nesse momento. como eu falei, busca centralizar nele toda essa imagem de uma espécie de salvador do povo de maneira geral, identificando essa sua relação de centralidade com os interesses do povo. Escolha este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilhares, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater a vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para lutar por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensarem que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade que saio da vida para entrar na história. Então, olha só, o Vargas, nesse momento, ele constrói, na verdade, essa imagem que há um apelo, de fato, há uma comoção inerente a essa carta e, na verdade, essa carta, ela provavelmente foi escrita muito antes disso acontecer. Inclusive, ela chega a ser revisada, acreditava-se que, na verdade, seria apenas um discurso. Provavelmente, ele deve ter adaptado durante o processo, enquanto estava ali. E aí, você tem ali a data 23 de agosto de 1954. Então, com essa carta e a difusão dessa carta, há uma comoção muito grande e aí você vai ter o declínio, o fim do governo Vargas, lá em 1954. Depois dele, viria o Juscelino Kubitschek e aí, como eu falei, essa carta, ela acaba criando uma desestabilização que era inesperada naquele momento. Como eu falei, as tentativas de golpe que, de certa forma, haveria, traria condições para uma inversão da ordem naquele momento. foi colocada abaixo, principalmente por conta da instabilidade que a morte, que o suicídio de Vargas acabou gerando no Brasil. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Façam as pesquisas por fora e aí, anotem as dúvidas, enviem lá no Google Class e aí a gente vai dialogando. Então, espero que tenha sido claro, tenha sido proveitoso. Obrigado por assistir e até a próxima. e aí, e aí, Obrigado.